Muito boa tarde a todos. Eu sou o João Paulo e represento no BMI as Fragens Sulteiros. Para quem sabe, eu sou o membro número 1 da região. Para quem não sabe, eu fui o primeiro membro do BMI na região de Setúbal. Muito obrigado. As Fragens Sulteiros é uma empresa que existe desde... Bem, primeiro, a nossa missão é satisfazer os nossos clientes e trabalhamos dia a dia para satisfazer cada vez melhor. Nós começámos em 73, aqui nesta pequena empresa. Eu quase nasci atrás do balcão, esta empresa era dos meus pais. Desde o miúdo que me dou a trabalhar nesta empresa. Em 96 abrimos uma loja ao lado. Em 2008, sentimos necessidade de crescer e adquirimos um pavilhão no Parque Industrial. Aqui é onde é todo o nosso serviço de logística e, mais recentemente, mudámos o layout do espaço para satisfazer quem melhora o cliente, para acolhermos melhor o cliente, para prestarmos o melhor serviço. Como é que vocês me podem ajudar ou como é que eu vos posso ajudar? Quando vocês virem uma obra deste género, nós temos várias soluções para aquilo. Desde os cabos da grua, todos os acessórios são usados para fazer elevação de cargas. Nós temos uma solução para isso. Também, tudo o que é necessário para a obra. Ou seja, desde as ferramentas, o carro de mão, as pás, os baldes, para começarem a trabalhar. Também temos soluções em material de localização, águas e esgotos. Equipas de manutenção. O nosso pedido de referências passa por aqui. Isto porquê? Porque nós conseguimos reunir num só espaço vários tipos de solução para os clientes. As equipas de manutenção precisam de muita coisa. Por exemplo, num centro comercial. Outra das nossas referências de sonho é a auto-europa. E isto porquê? Nós trabalhamos com duas empresas do Parque Industrial da Auto-Europa, onde nós somos parceiros para as equipas de manutenção que eles têm. Quando não trabalhamos com a produção, trabalhamos sim com a manutenção. E daí queremos chegar também à auto-europa. Isto é o que nós também podemos ajudar. Nós temos material de proteção, desde o capacete, os óculos, as lúpulas que este senhor se esqueceu de calçar. Também temos as botas. Também temos as linhas de posicionamento. Isto quando fazes trabalhos em alturas, e o Jorge sabe muito bem, as pessoas precisam estar seguras. Também temos as ferramentas elétricas, ferramentas de bateria, ferramentas manuais, material de fixação, tubagem. Tudo isto faz parte do nosso portfólio, do nosso stock. Na parte marítima também, é assim. Nós, como eu já disse há bocado, nas gruas, nós trabalhamos com cabos de aço. Nós fazemos os cabos de aço para as gruas. Aqui, pronto, para estes. Para as elevação. As línguas para segurar os contentores também. Aqui, nos canselheiros, quando eles atracam, eles precisam de se amarrar, precisam daquelas cordas para se amarrarem ao cais. Nós também temos esse tipo de material, os cabos de amarração. Ora bem, a outra parte que nós fazemos também é a parte do espetáculo. Nós fazemos o espetáculo, nós ajudamos as empresas que montam os espetáculos. A satisfazer os seus problemas de elevação, o trabalho mais elevático que nós temos, nós arrancámos o concurso, em 2008, da renovação de tudo o que era do pavilhão Atlântico. Quando nós fizemos, todos os cabos que estavam lá e que estão pendurados ainda no pavilhão Atlântico, que ainda não houve a nova renovação, seja em cabo de aço, seja em corrente, nós trabalhámos dois meses só para se desfazer o trabalho do pavilhão Atlântico. Isto é o que nós fazemos. Nós fazemos as linhas em corrente, nós temos uma pressa para fazer este trabalho. Nós fazemos as linhas à necessidade e à necessidade do cliente. Estas suas referências nós procuramos. Nós procuramos a ATM. Porquê? Porque eles têm muitas equipas de manutenção. Eles fazem manutenção em edifícios e na indústria também. A ISS também, porque eles trabalham no aeroporto de Lisboa. Eles trabalham em diversos centros comerciais. E serão um bom parceiro para nós. Eu sou o João Paulo e represento as Ferranhas Sulteiros. E, se quiserem, eu tenho aqui uma brochura, uma pequena brochura, que foi feita por o meu amigo António Cruz, que me ajudou aqui. Se quiserem, podem recolher. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre mim, marcamos um a um. Ora, umas boas festas para todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.